Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Patrícia Guedes, fisioterapeuta, e a gente vai falar hoje um pouco como é que o Marcelo Bianfé encontra com a face. Ninguém melhor do que ela para falar isso para a gente. Tudo bem, Pathy? Bom dia, Ana, tudo bem? Tudo bem a todos que estão nos assistindo. Então, a história do Marcelo Bianfé, ele é um francês, um fisioterapeuta, né? E eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele veio para o Brasil, através da Angela Santos. E o que aconteceu? Assim, foi muito incrível quando eu conheci ele, porque foi com ele que eu aprendi sobre a fáscia, né? E eu me lembro quando a gente fez o curso de terapia manual, ele tem vários livros, entre eles desequilíbrios estáticos, então eu aprendi muito a raciocinar sobre a postura mediante essa parte dos desequilíbrios estáticos e lembrando sempre que a fáscia tá nos envolvendo, né? Então, foi com ele que eu tive, assim, esse primeiro contato, depois eu fui me aprimorando, mas que a fáscia, ela tinha, assim, duas moléculas muito importantes que eram o colágeno, né? E a elastina. E quem a secretava, né? Quem secretava essa molécula de colágeno eram os fibroblastos, né? E foi com ele que eu aprendi essa questão de se eu tenho uma tensão suportada no meu tecido que só impacta, que ela só tensiona e ela não alonga, né? Ela só fica encrispada. Esse tecido, ele acaba tendo que se densificar para poder suportar aquela força. Enfim, e aí ele, por meio das técnicas dele, que ele aprendeu também com o Katier, as técnicas de pompagem, ele escreveu um livro até sobre isso e ele ensinava, então, essa parte da tensão. Então, se eu jogasse uma tensão contínua e mantida, eu conseguiria promover uma secreção do colágeno em forma de alongamento, em forma de sequenciamento, e aí eu diminuiria a chance dele ficar tão densificado, que seria a densificação, a aceleração do envelhecimento daquele tecido, que viria a ser a artrose, né? Então, ele falava que para poder proteger um tecido, a gente precisaria fazer essa, manter essa tensão com um prolongamento, com um tempo, mas respeitando essa densidade de cada tecido. Então, ele falava muito assim, da face, está encumprindo o peitoral, né? Eu tenho uma forma de fazer essa pompagem. A face cranial, né? Do occipital, uma outra forma de fazer a pompagem. E que, assim, um bom terapeuta, ele, manual, ele respeitaria essa mobilidade, esse deslizamento da face. Ele não iria invadir esse deslizamento. Então, com ele eu aprendi muita coisa, né? E ele tinha as manobras corretivas também, nas posturas, e, enfim, foi um grande aprendizado. Não sei o que mais você gostaria de saber. Então, quando a gente conversou, né? Eu fiquei procurando esse livro, porque eu tenho um livro dele pompagem. Tô procurando até hoje, porque eu não achei. Mas eu lembro que na faculdade a gente falava muito de, bom, é esse. Isso. E falava muito da... Eu lembro que eu comprei esse livro, porque a gente estava aprendendo, na época, a fazer pompagem de cervical, da lombar. E aí, conversando com você, você me lembrou, né? Que ele já falava de face a isso há muito tempo atrás. Conta pra gente um pouco quais são... As origens do pensar dele. Ele estudou com os osteopatas, né? Inglês. Inglês, ele fazia aula, né? E ele me contou, assim, num dos cursos que, quando ele tinha que fazer a prova, o professor dele falou assim, ó, o paciente tá nessa posição. Como que você vai fazer pra tirá-lo dessa tensão, né? Porque nem sempre o paciente tá numa posição da maca e tal. Enfim, ele estudou muito nessa parte, né? Da França e da Inglaterra. Ele fez muito essa parte manual. E ele sempre falou que ele não criou nada. Que ele estudou. Ele era muito, assim, sensato, né? O fisioterapeuta. Que a gente viu o paciente como um todo. Então, pra entender o momento analítico, né? O momento dinâmico, a parte muscular, a parte facial. Não parte, mas, assim, entender essa globalidade do corpo. E não banalizar a parte de globalidade, né? Ele falava que esse... Eu me lembro muito que ele falava da questão da apreensão, né? Que tinha uma função. Então, ele trazia muito as manobras, o raciocínio pra parte funcional do paciente. Ele trabalhou muito com a parte de deambulação. Então, ele falava desses desequilíbrios. Então, o desequilíbrio ascendente, o desequilíbrio pra apreensão. Quanto que o gesto interferia nessa postura, né? Então, assim, foram muitos aprendizados, assim, com ele, né? Os livros dele são, realmente, traduzidos pela Angela Santos. São riquíssimos, assim, de material. Eu acho que é uma obra que vale a pena a gente entrar em contato. Ele teve contato, também, com a Mese R, né? Então, assim, ele... Essa questão de como entender o corpo, de como entender o que o corpo enfrenta a gravidade. Como essa postura, né? Que tem músculo, que tem ossos, que tem fáscia. E, desde sempre, ele sempre colocou a fáscia junto. Isso que foi muito legal, né? E entender como que essa secreção do colágeno, pra poder manter essa saúde do corpo e não deixá-la num envelhecimento. Isso foi muito legal. Tem muito aprendizado dele, né? Sem falar tão rápido assim, tudo. Mas, um pouco, é isso mesmo. De lembrar que é o fisioterapeuta, que a função do fisioterapeuta, nesse sentido do profissional, não é só olhar pra uma parte. É isso que eu acho que tem que ficar também, entendeu? Que tem que olhar ele como um todo. Na função, no seu... Na sua proposta, assim, de atendimento, né? Não minimizar. Uma coisa legal, porque eu acho que tem vários autores, né? Que já falavam sobre a fáscia no passado, só que talvez não tinha, naquela época, um embasamento científico tão grande como nós temos hoje. Mas, se a gente voltar a estudar e a rever e a reler esses livros, a gente já vê que essas pessoas já falavam há muito tempo, né? Como, por exemplo, o Felden Christ também, ele abordava a fáscia, só que de uma outra, talvez com outras palavras, né? Do Marcel Bienfé, o que que você usa hoje com bastante frequência? O que que você utiliza dele no seu dia a dia? Então, esse raciocínio de como a pessoa enfrenta a gravidade, né? De como que cada ser humano, quando vem pro meu consultório e eu tenho que analisar como ele enfrenta a gravidade, quais são as forças que ele usa ativamente dele, quais músculos estão, que eles chamavam de mais dentes crispados, mais rígidos. Então, ele faz uma análise global disso, uso muito, uso muito as manobras corretivas dele, uso muito as pompagens que eu aprendi com ele, eu tive a chance de aprender com o peso da mão dele, ele falava mais suave, mais suave em francês, ele ia falando, né? Então, assim, sentia a mão do Bienfé que não precisava ser forte, que a face é muito sutil e você com uma leve manipulação, você já conseguiria obter o raciocínio dessa... E ele falava, ele sempre falou facear, por mais que a gente tivesse várias camadas, ele sempre chamou de uma face, né? Ele falava só pra didaticamente analisar. Então, ele falava que se eu mexo na cabeça, eu chego lá no pé. E eu me lembro das correções osteopáticas também que ele falava, que um bom osteopata, né? Um bom que um bom raciocínio estaria no percurso de achar a lesão primária, que ele trabalhava muito a questão de lesão osteopática e tal. E aí, pra entender isso, você tinha que achar a lesão primária, eu não tinha que dar o trust, eu não tinha que fazer um show. Então, ele era muito sutil. Então, muitas vezes, só com a normalização desse tecido facial, ele já corrigia a lesão. Isso que era brilhante, assim, com ele, e eu uso isso muito, né? Eu poucas vezes, realmente, faço os estralos, faço as manobras corretivas, mas eu vou muito pro sutil, assim, dessa face. Mas você tem que ter o raciocínio. Da onde que tá o problema, né? Aí que vem muito estudo de biomecânica, muito estudo de anatomia, não tem jeito. Tá, legal, Paty. E pra quem quer conhecer um pouco sobre ele, você pode mostrar os livros para as pessoas? Posso. Posso, sim. E eu fiz até um print no meu Instagram, dos livros, que eu fiz uma live com a Angela Santos, que é ela que traduziu, né? Esse aqui é o desequilíbrios estáticos. Esse daqui é o da fáscia e pompagem. Eu sei que vai ficar rebatido, gente, mas depois eu faço. Esse aqui são as bases elementares, tá? Das técnicas da terapia manual e da osteopatia. É brilhante esse daqui também. Tem um pequenininho que vai falar da fisiologia da terapia manual. E tem mais um que eu não tô achando aqui. Mas é... Deixa eu ver se... Não, não tá aqui, não. Tá em outra parte. Mas, enfim, já tem bastante material aqui. Eu acho que se começar pela fáscias e pompagem, ajuda muito a clarear um pouco o raciocínio, né? Porque é mais leve e tal. E ele vai falar da secreção do colágeno, do fibroblasto, da forma estrelada dele. Então, essa forma estrelada dele, ele fala, se eu puxar de uma forma, né? Manter uma tensão, não puxar, de uma forma das extremidades, eu já consigo melhorar a tensão, a reorganização dessas fibras de colágeno, dos feixes de elastina, da elastina, da rede de elastina, pra melhorar a qualidade do tecido e não deixá-lo densificá-lo. Enfim, tem muito material, sim, que a obra dele é em francês e em português, né? Então, a gente tem o privilégio de poder estudá-lo, coisas que muitas vezes os ingleses não, né? Muito legal. Então, eu vou deixar pra vocês, pessoal, aqui abaixo, como você pode fazer pra contactar a doutora Patrícia e saber um pouco mais sobre ela e sobre os cursos dela. Pathy, muito obrigada por trazer esse conhecimento pra gente, agradeço muito. E eu tô fazendo agora esse trabalho de pegar essas pessoas estudiosas lá atrás e fazer uma ponte com a face. Então, a gente começou hoje com o Marcel Bianfé e o próximo vai ser com a Bartemief. Um bom dia pra vocês. Obrigada, Pat. Obrigada pelo convite. Tchau, gente. Tchau.